Você começou com o teu pai na televisão, começando com nada mais novamente que Chico Anísio. Comecei bem, né? Muito bem, né, meu amor? Quando você estreou com ele na televisão, deu medo? Você chegou assim, meu Deus, vou estrear com o meu pai, ele tá bravo. Como é que era isso no começo da tua carreira? Eu era muito pequeno, né? Então eu não levava muito a sério. É participar dos problemas dele e tal. Então, de certa forma, aquele ambiente era muito normal pra mim, né? Entendi. E ele não era bravo, não. Ele era um cara sério, né? Chico Anísio não era um cara muito engraçado em casa, no convívio. Era um cara com tiradas inteligentíssimas, irônicas, mas não era um cara que tava fazendo palhaçada o tempo inteiro. Mas você é assim, né? Acho que você puxou muito o meu pai também, né? Pois é. É engraçado que todo mundo que fala de Chico Anísio sempre fala isso. O Chico, ele era engraçado na televisão. Ele era um comediante pra televisão, né? E você tem isso. Você, a gente conversa com você e vê que teu humor é um pouco mais sério, mas que você solta umas pérolas. Muito parecido com o meu pai. A gente fala isso, acho. Sim, sim. Sobre isso. E a óbvia, parece, né? Eu tô ficando mais velho, cada vez mais parecido com ele. De todos os filhos, eu acho que você é o que mais parece com ele, né? Isso me preocupa, assim, um pouco, né? Eu olho pras fotos do meu pai, assim, já com 70, ou entendo, eu falo, meu Deus, eu acho que eu vou ser assim. Não, mas você já nasceu com talento, tá ótimo. Eu tô falando fisicamente. É, talento já ajuda, né? Pois é, é gostoso isso. Quando você começou, você fez vários, vários, né? Eu comecei com, sei lá, sete anos de idade, né? Sete anos. Teve velho preto e branco ainda. Teve preto e branco. Velho preto e branco. Começou com o meu pai, então... Pois é. Meu Deus, que honra. Então, como eu te falei, nossa, é demais. Como eu te falei, já a vida inteira, isso já é um ambiente que... Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa em outro lugar, né? E a vida inteira.